Boa noite para você, seja bem-vindo ao JA. O pai do fisiculturista que morreu em uma boate da capital no início do mês espalhou outdoors pela grande BH para pedir justiça. Segundo a família, o jovem foi vítima de agressões sofridas dentro da casa de shows. O pai prestou o primeiro depoimento hoje ao delegado que apura o caso. Para Dênio, Luiz Pontelo permanecem a tristeza e a indignação. Eu enterrei meu filho domingo passado, domingo atrasado. E aí, o menino estudante, modelo, praticava esporte, fazia de tudo, ajudava a família, todo mundo gostava. O pai de Alan Guimarães Pontelo, de 25 anos, depôs nessa terça-feira sobre a morte do fisiculturista e estudante de educação física. O pedido por justiça também foi espalhado em outdoors, que exigem o esclarecimento das circunstâncias da morte. Seja mostrado para nós, da sociedade, que nós podemos ver que tamanho monstro ele é. E que a justiça seja feita. Alan morreu na boate Hangar na madrugada de 2 de setembro em um contexto ainda sem algumas respostas. O chefe da segurança do lugar alegou que o rapaz foi abordado sob suspeita de negociar drogas no interior da boate e que dezenas de comprimidos de êxtase e porções de substância semelhante à cocaína foram apreendidos com ele. Ele diz ainda que o estudante morreu após fugir e sofrer uma parada cardíaca. Mas este amigo, que estava com o Alan, deu uma versão diferente. De acordo com o delegado que investiga o caso, apenas o laudo da necropsia poderá esclarecer além da causa da morte, a denúncia de que o rapaz teria sido espancado. De acordo com o pai de Alan, o corpo do estudante apresentava hematomas nas costas, além de outras lesões graves, como afundamento de crânio, fraturas no nariz e dentes quebrados. Olha, o segurança bateu no meu filho e até a morte. E digo mais, usou violência igual quando crucificou Jesus Cristo. Bateu para matar. Um incêndio em um ferro velho mobilizou o corpo de bombeiros no bairro Alpes, na região oeste de Belo Horizonte. As chamas se espalharam rapidamente. Segundo o único funcionário do local, uma peça estava sendo retirada de um carro quando começou a sair fumaça do veículo. Outros 14 carros acabaram atingidos. A área foi isolada para o trabalho dos militares, que tiveram muita dificuldade para apagar o fogo. Nenhum dono de imóvel vizinho teve prejuízo e ninguém ficou ferido. É grave o estado de saúde da mulher esfaqueada em Varginha. O principal suspeito do crime é o ex-marido dela. A vítima tinha uma medida protetiva contra o homem, que já havia sido preso por lesão corporal. Ele segue foragido. A vítima, Cássia Francisca Camilo Pereira, de 40 anos, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Bom Pastor. O crime aconteceu na casa dela, no bairro São Lucas. Segundo a polícia, Claudinei Rezende Pereira, de 44 anos, tentou matar a mulher a facadas. O casal está em processo de separação. Estava em processo de separação, os dois, inclusive com medida protetiva. Possivelmente, se ela conseguiu a medida protetiva, é porque já estava ocorrendo problema com o mesmo. Ainda de acordo com a polícia, dois filhos do casal, uma menina de 14 anos e um menino de 9, viram a mãe gritando socorro e pedindo para o ex-marido não matá-la. Mas de nada adiantou, Claudinei deu duas facadas no corpo de Cássia, que ficou com a arma do crime cravada no peito. O suspeito fugiu em seguida e ainda não foi encontrado. O rastreamento está sendo feito para localizar o mesmo e a gente tem conta com o apoio da população para realizar a prisão do mesmo. Em juiz de fora, o homem apontado por matar a amante foi detido e apresentado hoje pela polícia. O crime foi no mês passado e pode ter tido o envolvimento da mulher do suspeito. O homem de 41 anos confessou ter atirado contra a mulher com quem ele teve um relacionamento extraconjugal durante dois anos. Cíntia Scaldini Aleixo Alves, de 21 anos, foi morta com um tiro no rosto. O crime foi no dia 4 de agosto, na mercearia do suspeito, no bairro Alto Santo Antônio. O homem alega que queria dar um susto na vítima para que ela parasse de chantageá-lo com um vídeo pornográfico dele. Atualmente a gente já não tinha mais relacionamento e ela insistia que queria, insistia que queria e eu diria que não queria mais. Que eu não queria mais, que eu queria ficar mais só com a minha esposa. Quatro dias após o fato, o homem se apresentou na delegacia de polícia, acompanhado de dois advogados. Depois do crime, o suspeito se mudou para Lima Duarte com a esposa e a filha pequena. Na manhã desta terça-feira, ele foi preso em casa pelos policiais civis, mediante um mandado de prisão preventiva. A delegada não tem dúvidas da autoria do crime, mas quer esclarecer a participação da esposa do suspeito. A mulher de 40 anos vai ser ouvida novamente. No dia, ele, de alguma forma, ele surpreendeu ela. Ele mandou várias mensagens para ela, ela foi pega de surpresa. Na verdade, ela foi ao encontro lá na mercearia dele para ter um relacionamento sexual com ele. E também para discutir essa questão do vídeo. Isso, de alguma forma, era ameaça à reputação dele ali na comunidade. Os indícios são todos no sentido de que realmente ele queria ceifar a vida dela. E também há indícios do envolvimento da esposa dele nesse sentido. E outra coisa também é em relação a uma suposta filha que ela teria tido com ele. O que não deixa de ser também uma ameaça ao matrimônio dele com a esposa, à sobrevivência daquela vítima. Foi encontrado hoje o corpo do adolescente que estava desaparecido em Santos Dumont. Ele estava boiando nas águas da represa de Ponte Preta. O jovem havia sumido no feriado de 7 de setembro. Nossa equipe acompanhou o trabalho do corpo de bombeiros. Com uma moto aquática, os militares fizeram buscas na superfície, enquanto outra equipe fazia o trabalho submerso. Em alguns pontos, a profundidade passa dos 10 metros e a visibilidade é bem baixa. É só mesmo por tato. É um trabalho muito minucioso. É um trabalho que requer muita atenção, muita precisão da equipe, das equipes que estão aqui no local. Uma placa sinaliza o risco no local. Não tem a vigilância própria, mas tem a sinalização. E infelizmente aqui é uma área de lazer. Os bombeiros desaconselham nadar em áreas como esta. Não entre em local que você não conhece. Principalmente logo após fazer uso de bebidas alcoólicas, menores de idade, que não estejam acompanhados os seus responsáveis. É um período que as pessoas tendem a querer se aventurar, se refrescar, mas fica a orientação. Não é conveniente entrar. Moradores de Santo Antônio do Monte reclamam da falta d'água na cidade, que enfrentam um racionamento pesado. Eles alegam que o cronograma distribuído não está sendo cumprido. De acordo com a Prefeitura, o racionamento de água em Santo Antônio do Monte começou há uma semana. Este comunicado foi entregue aos moradores, com a escala de racionamento. A Copasa dividiu a cidade em três áreas e elaborou um cronograma de rodízio no abastecimento até o próximo sábado. A previsão era que cada região ficasse 24 horas sem água. Mas a Cintia chegou a ficar quatro dias com as torneiras secas e diz que o cronograma não está sendo cumprido. Na quinta-feira passada acabou a tarde, voltou sábado à noite. A água para abastecer Santo Antônio do Monte vem do córrego Guandu, que por causa da estiagem prolongada está com a vazão abaixo do normal. Segundo a Copasa, a captação, que costuma ser de 62 litros por segundo, está em 35 litros por segundo e precisou ser reforçada com a abertura de quatro poços artesianos. A Copasa não quis gravar entrevista. E apesar do cronograma distribuído aos moradores e do relato de quem vive aqui em Samonte, a empresa afirmou por meio de nota que não existe racionamento de água na cidade. A Copasa disse ainda que até o início do ano que vem vai começar uma obra orçada em 11 milhões de reais para aumentar a captação de água para abastecer Santo Antônio do Monte. A prefeitura rebate a empresa e entrou na justiça para cobrar uma solução para o problema. Existe sim um racionamento de abastecimento de água aqui na cidade. Existem bairros que estão com 48 horas, até 72 horas, sem o abastecimento normal de água. A Copasa diz que em caso de racionamento irá avisar a população com antecedência. O entendimento da justiça foi diferente. A juíza Fernanda Campos de Lara Alves reconheceu que por causa do rodízio no abastecimento, a Copasa é obrigada a criar novo sistema de captação de água para evitar que a situação se repita no futuro. A justiça deu prazo de 30 dias para que a empresa comece as obras de captação no córrego diamante. E estipulou multa de 330 mil reais em caso de descumprimento e mais 20 mil reais por dia de atraso nas obras, até o limite de um milhão de reais. Nós não queremos o dinheiro, deixamos ressaltado. Queremos uma boa prestação de serviço para a nossa população, que tem sofrido com o racionamento que existe aqui. Aí eu te pergunto, como é que não há racionamento de água em Santo Antônio do Monte se até um cronograma da medida foi entregue aos moradores da cidade? Estranho, né? Hora da previsão do tempo aqui na capital. A tendência de tempo estável e seco permanece. A temperatura pode sofrer um ligeiro declínio, mas ainda não deve chover. Saiba agora como fica o clima nas outras regiões do estado. Dia ensolarado em grande parte de Minas. Algumas nuvens aparecem no leste, onde pode ocorrer chuviscos em pontos isolados. A umidade do ar continua baixa e deve ficar em torno dos 15% no norte, no noroeste e no triângulo. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Caldas, os terrômetros vão de 12 a 27. De 15 a 25 graus em Padre Paraíso. Ficam entre 21 e 34 em São José do Goiabau. E em Araguari, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado o homem responsável pela morte do fiscal de ônibus, o Ebert Eustáquio de Souza, em outubro de 2015, numa avenida movimentada de Belo Horizonte. A vítima foi baleada depois de pedir ao rapaz para pagar a passagem. Outras duas pessoas também foram atingidas pelos disparos. O réu chegou de cabeça baixa. Lucas Gomes de Oliveira já está detido há dois anos, à espera do julgamento. O rapaz é acusado da morte do fiscal de ônibus, o Ebert Eustáquio de Souza, de 33 anos, em outubro de 2015. Ele pode receber uma sentença para o resto da vida que não vai trazer meu filho de volta. O crime foi dentro de um ônibus que passava pela avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Ipiranga, região nordeste da capital. Lucas, de 22 anos, estava na parte da frente do coletivo e teria ficado irritado por ter sido chamado à atenção dos fiscais para pagar a passagem. Ele tirou uma arma de dentro da mochila e fez cinco disparos contra a vítima. Os tiros acertaram o fiscal, o Ebert, que morreu no local. No dia anterior, o acusado do crime tinha discutido e brigado com fiscais. Mas segundo este colega de trabalho da vítima, nenhum deles era o Ebert. Não era o Ebert, não. Era o outro fiscal. Eu falei com ele, então vamos fazer o seguinte, vou ligar para o meu patrão agora, que o que fizeram com você não é certo. Ele sentou do meu lado, ficou lá quieto, lá, e a gente foi conversando, ele dialogando e tal. Ele foi apresentar uma arma para mim, não, porque eu já vim para resolver. Todas as oito testemunhas ligadas ao caso foram dispensadas pela acusação e defesa depois de um acordo firmado em uma sessão anterior do julgamento que foi cancelada. O real está arrependido pelo que fez e está determinado a cumprir a pena. E já está pagando há quase dois anos e vai continuar pagando na proporção da pena dele. Uma casa do bairro Floresta, em Belo Horizonte, foi alvo de bandidos na manhã desta terça-feira. Como no imóvel não havia nada de valor, os ladrões, então, furtaram os cabos de energia e em seguida conseguiram fugir. A gente acompanha a movimentação de policiais armados aqui na rua. Segundo informação de vizinhos, um homem teria invadido uma casa. Nós entramos aí, mas a casa está fechada. Ela é muito grande, fizemos uma barredura, mas não encontramos ninguém, não. Então não houve roubo, não houve assalto nenhum, não? O proprietário, pela casa ser uma casa antiga e cheia de alguma coisa, ele está sentindo falta de alguns fios elétricos, mas fora isso, mais nada. Tentar falar com o morador aqui. O senhor percebeu a invasão ou foi vizinho? Foi a vizinhança que comunicou cedo que havia indivíduos cá dentro. Eles acionaram a polícia militar, eu vim para cá, solicitei apoio também, na hora que tinha entrado, mas eles fugiram pelos fundos. Roubaram fiação, né? É, pegou a casa antiga, casa que está em inventário, então não tem nada de valor, apenas fiação. Eles roubaram tudo quanto é parte elétrica daqui e algum dano patrimonial na casa. O principal é o SUS mesmo, hoje tem um bairro residencial ainda, à luz do dia, sendo invadido, né? Então, é insegurança total. A polícia civil de Juiz de Fora cumpriu um mandado de prisão contra um homem suspeito de ter participado de um assalto na cidade no mês passado. As vítimas foram dois adolescentes. O detalhe curioso desse caso é que o jovem detido tem quase 30 passagens. Isso mesmo, ele afirma que já está seguindo outro caminho. O jovem foi preso em casa. A polícia civil cumpriu um mandado contra ele. O rapaz tem quase 30 passagens e diz que já está mudando de vida. Pô, mas eu já estava mudado, olha a minha mão pra você ver aí, ó. Aonde que um monte de ladrão ia ser desse jeito aqui, ó. Cheio de calos, cheio de bolha de dar enxadada aí, ó. Estava trabalhando, senhor, tinha mudado minha vida já, senhor. Esse indivíduo, ele apresenta mais de 28 passagens pela polícia pelos mais diversos crimes. Crimes de roubo, receptação, posse de arma de fogo de uso restrito. Então é um indivíduo aí extremamente perigoso. O jovem é suspeito de ter participado do assalto a dois adolescentes no início de agosto. Na época, o outro envolvido foi preso pela polícia militar. Depois de todas as informações, todas as investigações realizadas por nossa equipe, nós conseguimos a identificação do outro indivíduo, que foi reconhecido pela vítima, e nós representamos pela prisão preventiva desse suspeito. O suspeito nega que tenha participado do roubo. Na hora do fato, eu estava, entendeu, não participei de nada, entendeu? Estava do outro lado da rua, então, tipo assim, estou pagando por uma coisa, tipo assim, pelo meu passado, mas está tranquilo, vai ser resolvido. O reajuste no preço do gás de cozinha anunciado pela Petrobras na semana passada já chegou às distribuidoras de várias cidades mineiras, como em Governador Valadares. O aumento é de 12,2%, mas, segundo alguns comerciantes, esse índice, na prática, foi bem maior. Para o governo, esse aumento já estava previsto e foi aplicado sobre os preços praticados sem incidência de tributos. A estatal informou também que ainda neste mês irá fazer uma nova avaliação de preços e, dependendo do mercado internacional, irá abaixar ou subir, ainda mais o preço do botijão. O Gilson tem uma distribuidora no bairro Nossa Senhora das Graças. Ele conta que chegava a vender 120 unidades por dia antes do aumento. Agora, nem 50 botijões. A venda caiu muito, mas isso não é nós que fazemos esse preço. Isso é o governo que faz isso. O percentual foi muito alto, devido ao consumidor hoje, numa crise que nós estamos vivendo no Brasil. Esse percentual que começa lá na refinaria de 12,2 e chega para nós a 19,98. É muito alto. Então, essa base desse cálculo aí está dando uma faixa de 10 a 12 reais por burjões. Só neste ano, até agora, esse foi o terceiro aumento. O primeiro foi em março, o outro no mês de junho e agora em setembro. O brasileiro fica sempre assustado, né? Exorbitante. Eu acho muito caro. Eu costumo apertar, né? Porque, às vezes, você desvia o dinheiro de outra coisa. Às vezes, você não está esperando que o gás acabe e tem que comprar. É sempre à vista, né? 109 personalidades foram homenageadas hoje com a grande medalha JK em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. A honraria é concedida desde 1995, sempre no dia 12 de setembro, data que marca o nascimento de Juscelino Kubitschek. Entre os agraciados pelo governador Fernando Pimentel, estavam outros 11 governadores, membros da base na Assembleia Legislativa de Minas, secretários, prefeitos e a mulher de Pimentel, Carolina Pimentel, pelo trabalho à frente dos servas. Daqui a pouco, tem sorteio a pares de ingresso para a sexta edição do Samba Prime. A gente te passa o número já já para você ligar e concorrer. E vai ter também a repercussão das imagens de duas vacas dando aquele rolezinho em shopping. A cena inusitada foi gravada numa cidade do interior do estado. Voltamos já já. Continue com a gente. Estamos de volta com o JA e abrimos o bloco com o sorteio de ingressos para a sexta edição do Samba Prime. Vai ser no dia 25 de novembro, sábado, às 4 da tarde, no Expo Minas, na Gameleira, em Belo Horizonte. São várias atrações imperdíveis. Tem apresentação do Sorriso Maroto, Belo, da Turma do Pagode, do Imagina Samba, Raça Negra, Pichote e Sanamente. Participações ainda do Pique Novo, Swing Simpatia, Chininha e Príncipe e Vitinho. Corra para o telefone e ligue para o número 32090966, código 31 e concorra a pares de ingresso. A nossa produção vai entrar em contato com os ganhadores. Participe e boa sorte. A imagem de duas vacas dando um passeio num shopping de Lavras, no sul do estado, rodou o país inteiro nesta semana. Foi um rolezinho rápido, mas o suficiente para se tornar o assunto principal entre os moradores da cidade. Uai, cumpadre, eu já vi de tudo nessa vida. Vaca achando que é gente, tentando dormir dentro de casa. Aí! Vaca dançando funk. Até mesmo vaca que luta kung fu. É mole? Tem vaca no shopping. Mas vaca que vai no shopping fazer compra é a primeira vez. Ó Luiz, fala pra mim o que você achou daquele momento das vacas entrando lá no shopping? Eu achei simplesmente uma coisa fantástica. Porque já vi de tudo, de menos vaca em shopping, né? Essas vacas pra frentona, né? Uai, que que é isso? Muito pra frente elas, véi. Mano, muito louco o casaco, véi. Duas mimosas foram dar um passeio no shopping de Lavras, no sul de Minas. Um rapaz achou curioso e registrou o vídeo. Dá volta, dá volta. A gravação foi compartilhada na internet. Mas foi nas ruas de Lavras que o comentário comeu o sorto. Bom, é inusitado, né? Vaca não faz compra, né? Ó, virou brincadeira, né? O negócio deles virou, não? É bem diferente, né? Elas andam por pouco tempo. Em seguida, são tocadas por seguranças. Uma delas chegou a escorregar antes de sair do local. De acordo com a administração do shopping, os animais estavam do outro lado da rua. Eles acreditam que o fato da entrada possuir jardins e armados pode ter facilitado o acesso. O Jornal da Alterosa termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Para você, ótimo restinho de noite. E amanhã a gente está de volta a partir das 7h15. Obrigada pela companhia e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.